Música Música Bom, estou aqui hoje na Garage Batistinha junto com a Donis, que é o gerente da oficina e ele vai falar um pouquinho pra gente o que é a Garage Batistinha A Garage Batistinha é uma empresa especializada em restauração de veículos antigos e customização de veículos antigos e especiais também Preparação de motor também Preparação de motores, a gente faz também projetos especiais para diversos veículos Temos já seis anos de existência Seis anos no mercado A nossa empresa de seis anos já vem de uma empresa familiar que já tem mais de 30 anos de sucesso Então já são bem conhecidos aí no mercado Somos bem conhecidos e inclusive referência de mercado também Bom, a gente fez um trabalho aqui com a linha de abrasivos Line Mate, Big Buff, a linha de corte, desbaste Antirespingo para solda, botalt, cold shock Tudo foi muito bem aceito aqui na oficina Até mesmo porque eles se preocupam muito com a utilização dos produtos E são de primeira linha Eles têm esse conceito aqui na oficina em trabalhar só com produtos de primeira linha Por isso que a Walter teve uma boa aceitação aí com o pessoal da Batistinha junto com a Donis Realmente os produtos da Walter substituíram os fornecedores que nós tínhamos anteriormente Realmente tem uma qualidade melhor Uma durabilidade melhor Que é um custo-benefício realmente muito mais interessante do que a gente vinha trabalhando antes Certo É uma parceria muito boa mesmo Então tá bom Finalizando aqui com a Donis Obrigado Obrigado Qualquer coisa que precisar a gente está à disposição Tá ok Tá bom Tchau Tchau